Se eu tivesse um amor, tem por nome, se eu tivesse um amor, tem por nome, se eu tivesse um amor, tem por nome, se eu tivesse um amor. Tudo que pode ser, pode ser agora Pensa ou cabeça Pensa ou cabeça Pensa ou cabeça Pensa ou cabeça Pensa ou cabeça